Desenvolvido pela Ninja Fury e publicado pela Xbox Game Studios no dia 21 de maio de 2024 para PC e Xbox Series S e X, incluído no Game Pass, Senua Saga Hellblade 2 chega como um dos maiores destaques das plataformas Xbox neste ano. Será que convence? Será que vale a pena? Eu sou Marcelo Quintanilha e sejam bem-vindos a mais um Review Expresso. Começando pela história. Seguimos na pele de Senua e estamos situados na Islândia Viking, com muitas influências e citações aos mitos nórdicos. A jornada inicia logo após os eventos do primeiro game. Aconselho jogarem o jogo anterior, é bem curto, mas de toda forma, neste aqui temos um pequeno resumo no início. Senua continua travando batalhas internas e externas, combatendo novos inimigos que surgem. Nossa personagem está em constantes conflitos internos, ouvindo vozes em sua cabeça em 100% do tempo. Por isso, é extremamente recomendável jogar com fones de ouvidos, pois a imersão é importantíssima. Estamos sempre nos perguntando o que é real ou não. É uma aventura muito densa, às vezes perturbadora, então não é para todo mundo. A campanha pode ser finalizada em umas 6 horas. Se tratando de um jogo bem linear e com uma narrativa pesada, é um tempo ideal. Eu particularmente gostei da história e dos questionamentos que levantamos, que dá margem para bastante discussão. Agora falando sobre a gameplay, que é a parte mais simples em Real o Blade 2. No combate, possuímos comandos básicos para ataque leve e pesado, esquiva e defesa. O foco não são as lutas. Temos poucos embates, mas elas são muito bem coreografadas. É basicamente o mesmo combate do primeiro game. O que também repete com relação ao antecessor são alguns puzzles. Temos a adição de alguns desafios desse tipo e todos eles brincam com a perspectiva, tendo que alinhar elementos em tela a partir da visão da personagem ou ativando chaves que invertem aspectos do cenário. É tudo bem simples de resolver e o combate também não é nada desafiador. O foco está em criar uma experiência audiovisual com poucas interações. Inclusive, não há elementos em tela, como barra de vida, indicativos de comandos ou tutoriais. Não tem HUD. Falando da parte técnica, onde Hellblade 2 brilha de verdade. Graficamente falando, certamente é uma das melhores experiências que já tive em games. Os cenários são belíssimos, bem realistas. Porém, o que mais impressiona são as feições dos personagens, que conseguem passar muito bem a interpretação dos atores. E todo o game é feito como se fosse um único plano sequência, ou seja, ele passa a impressão que não temos corte de câmera, como se toda a jornada fosse gravada em apenas um take. Joguei no Xbox Series X e ele roda a 30 fps cravado sem quedas, com resolução acima de 1440p. Na parte sonora, o game se destaca principalmente nas dublagens e efeitos, onde novamente tenho que ressaltar a importância de experienciar isso com fones de ouvido. Contamos com legendas em nosso idioma. Finalizando mais um review expresso, Senua Saga Hellblade 2 é uma boa experiência cinematográfica que pode decepcionar muitos por evoluir quase nada com relação ao seu antecessor ou pela sua curta duração. Reafirmo que a duração está na medida certa para o tipo de experiência proposta. De fato, esperava a adição de mais algumas mecânicas, mas a jornada foi satisfatória. Por se tratar de um game que se encontra disponível no Game Pass, eu diria que vale experimentar, mas se preferirem comprar, aguardem uma promoção. Pessoal, se gostaram desse vídeo, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais notificações de vídeos como esse. Se quiserem comprar alguma coisa na Amazon ou na nuvem, temos links patrocinados aqui embaixo, onde não afeta em nada o valor para vocês, mas ajuda demais a gente. E, se quiserem ajudar mais ainda, considerem virar membros apoiadores aqui no canal por menos de 5 reais por mês e vocês ganham acesso a alguns benefícios, como, por exemplo, vídeos antecipados e acesso ao nosso grupo do Telegram. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau!